Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da nossa mãe, a Virgem Maria, ela que é a mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a meditação da Palavra do Senhor. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos de 22 a 26. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 22 a 26. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Depois, Deus o rejeitou e mandou-lhes Davi como rei. De quem deu este testemunho? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. De sua descendência, conforme a promessa, Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. João tinha pregado, desde antes da sua vinda, o batismo do arrependimento, a todo o povo de Israel. Terminando a sua carreira, dizia, Eu não sou aquele que vós pensais, mas após mim virá aquele de quem não sou digno de desatar o calçado. Irmãos, filhos de Abraão, e os que entre vós temem a Deus, nós a nós é que foi dirigida a mensagem de salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no dia de hoje, dia 24, nós celebramos o dia de São João. Este santo, o maior dos nascidos de mulher, o maior dentre todos. Assim Cristo Jesus anunciou João Batista, falou de João Batista para nós. E João Batista é aquele que vem trazer para nós um batismo de conversão. É aquele que chama para a mudança de vida. É aquele que veio preparar o caminho para o Salvador. Trazer os homens e as mulheres de volta para o caminho certo. Isso é sempre uma luta para nós. Nós sempre precisamos estar nesse processo, neste movimento de conversão. Converter, voltar o meu coração, a minha vida para Deus. É sempre esta luta interna do homem que busca viver para Deus, contra as suas vontades, contra as tentações do inimigo, contra aquilo que vai levando ele a se desviar do caminho de Deus. E nós temos esta grande dádiva de ter, como alguém que nos inspira, São João Batista. Aquele que nós falamos das festas juninas, as festas ruaninas, as festas de São João. Durante todo o mês de junho, nós celebramos estas festas juninas relativas a São João. Não ao mês de junho, mas relativas a este santo, que é escolhido por Deus, que recebe a graça do Espírito Santo no ventre de sua mãe, Santa Isabel, e tem uma vida toda de entrega para Deus. E aquilo que ficou marcado na sua trajetória, né? Ele anuncia quando as pessoas começam a olhar para ele e se perguntar, será que João Batista não é o Messias? Ele começa a anunciar. Depois de mim vai vir alguém cujo eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ou seja, eu não sou digno de estar na presença dele. Eu sou muito menor do que ele. Este que vai vir é o Salvador. Este que vai vir é o Filho de Deus. A vida de João Batista foi este movimento de que ele diminuísse para que Cristo aparecesse. E isto é para nós, meu irmão, minha irmã. No dia de hoje o Senhor nos convida a esta atitude. É necessário que a gente aprenda que a nossa vida precisa estar escondida em Cristo Jesus. Para que nós desapareçamos e Cristo apareça. É sempre Cristo que deve ficar em evidência na nossa vida. Naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos falar. Busquemos sempre deixar que a pessoa de Cristo resplandeça. Para que quem olhe para nós, enxergue em nós discípulos de Jesus. É claro que nós não somos perfeitos. É claro que haverá momentos em que nós iremos falhar no nosso testemunho. Mas aí é o momento de recomeçar. De sacudir a poeira, levantar, dar a volta por cima. E colocar mais uma vez como objetivo de vida, viver para Deus. Preparar os caminhos do Senhor. Estar consciente da necessidade da conversão. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desanimemos nesta nossa caminhada rumo aos céus. São João Batista já nos precedeu. Nosso Senhor Jesus Cristo já nos precedeu. E nós caminhamos para este mesmo destino. O destino dos santos de Deus. Daqueles que buscam viver para o Senhor. E vamos então também pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. 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 Obrigado.